Sejam bem-vindos à TV24 e ao PlanetEars Home Gathering. Olhamos para o futuro do ambiente, o futuro do desenvolvimento sustentável, numa altura em que a economia está mais pressionada do que nunca. Sérgio Ribeiro, CEO da PlanetEars. É possível compatibilizar numa altura destas, perante-se provavelmente a maior recessão económica do último século, aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, aquilo que é a procura por um ambiente e por um mundo ambientalmente mais defendido com a pressão económica? Sim, Pedro. E obrigado por termos esta oportunidade de mostrar que a sustentabilidade, mais do que ambiente, é equilíbrio. E é um equilíbrio que vai em três pilares, é o social, é o ambiental e é o económico. Nós não podemos, a título de exemplo, estar a falar de criar mais emprego, sabendo que este emprego está numa atividade que vai deixar milhões de pessoas a ter doenças, que depois precisam de cuidados médicos, ou seja, isto também vai parar a economia, mas também não podemos falar de como cuidar do ambiente a pessoas que não têm trabalho ou formas de subsistência para a sua família. E há aqui um equilíbrio que eu acho que neste momento, inicialmente parece-nos que é um momento não oportuno para tocar nestes pontos, mas se percebermos bem estamos num momento oportuno para falar, porque neste momento a economia abrandou, aliás a crise deve-se principalmente por causa deste desacelerar da economia e no regredir, portanto nunca tivemos uma melhor oportunidade do que agora. Para repensar o futuro e repensar a economia dentro desse triângulo fundamental. Exatamente. E inclusive nós temos um mentor deste projeto, que é o professor Mohan Munasinghe. O primeiro convidado deste programa. Deste programa, exatamente. E onde ele apresenta esta teoria do Sustainomics, ou seja, este equilíbrio deste triângulo economia, social e ambiente, onde nós temos neste momento que perceber se isto é possível de nós aplicarmos na nossa vida. Porque, se não, as crises vão continuar a acontecer. É uma coisa que não podemos dizer que nunca mais vai acontecer no futuro. No entanto, se há alguma coisa, percebemos agora, é que a economia e todo este sistema onde estamos assentos não está preparada para pelo menos reduzir os estragos. Ou reduzir o impacto negativo que tem na vida das pessoas, e da fauna, e da flora, e do ambiente. Portanto, neste momento, é o momento certo para pensarmos nisto. E há casos práticos que nós queremos mostrar com este programa de que funciona, é possível. O professor Mohan Nasinghe é o nosso convidado. Queres fazer uma pequena introdução sobre, enfim, o vasto currículo e o largo trabalho do ponto de vista, o belíssimo trabalho do ponto de vista ambiental, que o professor nos tem a deixar ao longo dos últimos anos? Claro que sim. É um prazer fazer esta apresentação do professor Mohan Nasinghe. Como disse, ele é uma pessoa que, não só profissionalmente, é uma pessoa muito competente e com uma experiência vasta, difícil de resumir em tão pouco tempo, mas a nível pessoal tem uma humanidade muito grande. E, aliás, ele tem sido uma pessoa que apoia o empreendedorismo em Portugal, digamos assim, desde muito cedo e através também da Planeteers, o que me sempre levou a pensar, mas porquê é que alguém do Sri Lanka, e com este reconhecimento, está em Portugal a dar este apoio à economia? E ele realmente sempre mostrou que este apoio é porque ele vê dinâmica aqui. Ele vê potencial na economia portuguesa, vê potencial neste ecossistema empreendedor, para nós termos algo a dizer nesta inovação e neste desenvolvimento sustentável. O professor esteve envolvido desde consultoria no World Bank, no Banco Mundial, nas maiores organizações mundiais, onde até no painel intergovernamental para as alterações climáticas, onde ele, com o conjunto de cientistas, ganha o Prémio Nobel em 2007, partilhado com o Al Gore, e teve um impacto muito grande também naquilo que agora, hoje em dia, falamos dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, criaram-se os objetivos do milénio, os oito, agora são 17, que é onde nós nos devemos focar se queremos realmente ter este equilíbrio no desenvolvimento da nossa sociedade, da economia e do ambiente. Vamos então à conversa com o Prémio Nobel. Professor Mohan Monasingh, muito obrigado por estar conosco neste programa. Você desenvolveu este conceito de sustenómias. sustenómias, você acha que este conceito ainda está remunerado agora, ainda está funcionando quando há tanto pressão na economia após esta destruição provocada pela Covid-19? Sim. Primeiro, deixe-me agradecer-vos muito, muito, particularmente Planetias e Sergio, por convidar-me a falar com vocês. como vocês já sabem, eu tive uma relação muito forte e forte com a Portugal com a Portugal, por décadas agora. E é realmente desigualdade para mim, não poder ter um passeio, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, Mas, no caso da Covid-19, nós temos a oportunidade de usar essas tecnologias digitais, para que eu possa tocar você quando você tem. E para que eu possa responder a sua pergunta, que nós precisamos de desenvolvimento sustentável mais do que nunca. E a estrutura sustentável que eu apresento há 25 anos ou mais, são mais valida do que nunca, porque o desenvolvimento sustentável é um grande desafio da humanidade. Deixe-me elaborar um pouco. Eu acho que todos os países do mundo têm acessado que o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030 são os principais desafios para o desenvolvimento sustentável. Nós também devemos aceitar que a saúde é um dos sete milhões de números e isso são muito importantes. Mas também recordem que a Covid é apenas uma das muitas doenças na área de saúde. Então, o que precisamos refletir hoje é saber quais são as leções que podemos aprender da Europa, que é uma estratégia enorme global. O que aprendemos e como nos dá uma nova ideia para transformar o mundo para o futuro, para se tornar mais sustentável? Então, essa é uma resposta curta para a minha pergunta, que a sustentabilidade e a sustentabilidade são ainda muito importantes, e a Covid nos ajuda a transformar o mundo enquanto vamos para o futuro. E vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Professor, você vê que os líderes reales do mundo estão comprometidos a essa sustentabilidade? Estão comprometidos a esse processo? Ou estão apenas pensando em estar prontos para oferecer em termos de emprego e não pensar muito sobre o futuro do planeta? Eu não vou refletir sobre os líderes do mundo no momento, porque eles estão preocupados com a crise imediante. Eu estou tentando de dar uma perspectiva de longo prazo para o mundo sustentabilidade e sustentabilidade. Apoio do Covid, porque não devemos saber o que a Covid está aqui. Todos estamos muito preocupados e preocupados. Algunos de nós morrerão. Mas isso vai passar. Agora, os líderes mundos estão procurando, primeiro, para proteger suas pessoas e suas economias. Mas, sendo políticos, eles também estão procurando avançar. Então, isso não é diferente de como os líderes têm usado o desastres anteriormente. O Covid é apenas um outro desastres que eles enfrentam. Deixa eu dar um exemplo muito claro. As pessoas frequentemente falam sobre o desastres entre os líderes e a economia, que é o que começou. Então, você salvou vidas por ter um desastres? Ou você muda para abrir sua economia mais rápido, porque você não pode cobrir a produção? Mas essas palavras são diferentes coisas para as pessoas diferentes. Para os ricos, a economia significa o mercado de avanças. O mercado de avanças. Então, eles estão pensando sobre a vida contra o mercado de avanças. E você vê que, em alguns países, há tr milhões de dólares de avanças para enfrentar o Covid. Mas, realmente, para aumentar o mercado de avanças. E, principalmente, para ajudar os ricos. Para uma pessoa comum, incluindo a minha economia, a economia significa a vida. A economia significa a vida. A vida. A vida. Então, a pergunta é a vida contra a vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. Sim. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. Como o de gav questions à数ger disso. Mas, наверное, somos mais passageiros. E a vida. Porque se eu visito vídeo abooksado do que o país. é uma das muitas doenças de saúde. Esses 8 ou 9 milhões de pessoas a cada ano morreram da água e da água. Então, a morte é uma tragédia. Toda morte é preciosa. Nós perdemos 250,000 pessoas. Mas o que são os 8 milhões que estamos perdendo cada ano? Por causa da situação. Então, há um debate sobre a vida contra a luz dentro do domínio de saúde. E a economia vem em termos de alojamento de recursos. Quanto dinheiro deve ser gastado para lutar contra a Covid? Quanto dinheiro deve ser gastado para lutar contra a poluição? Então, isso é por que a economia é importante. Porque nos dá para olhar para as coisas do que nós chamamos de meta-level. um pouco mais elevado. Porque nós não queremos ficar desculpados ou desculpados por que nós podemos tomar decisões que são boas para a Covid. mas talvez pode ser muito desculpados para outras áreas de saúde e para outros sectores. Então, o que eu pedi aos líderes do mundo, para responder a sua pergunta, é tomar essa visão mais longa. é isso. Você tem que lutar contra a Covid, porque essas pessoas estão desculpadas. Eles estão pedindo para você salvar. Mas no processo, você tem que tomar passos para que a longa termos de saúde seja positiva. Então, nós estamos fazendo passos no sector de saúde, que não só vai lidar com a Covid, mas também vai lidar com outros problemas de saúde e também vai ajudar outros sectores, para desenvolver a indústria, para restaurar a chines de produtos. Então, eventualmente, a nossa resposta curta-terma deveria se encaixar em uma resposta mais longa, que é o desenvolvimento sustentável. E isso é o que a gente diz. A resposta curta-terma deve se encaixar em uma resposta mais sustentável, mais equitável, mais prosperável, mais verde, onde há três elementos de sustentabilidade, que são a economia, a sociedade, e o ambiente. Todos os três são harmonizados ao mesmo tempo. Isso é o que eu quero. Sérgio, até que ponto é que estes grandes momentos de mudança, estes grandes momentos de tensão, de ruptura, de choque, são também uma oportunidade para reinventarmos a nossa economia e fazer definitivamente uma economia verde? A imagem do que aquilo que a própria Comissão Europeia já veiculou e já deixou também como um dos propósitos e uma das pistas para o futuro do próprio espaço europeu. Sim, e vemos a Europa a tomar um partido, e acho que é a oportunidade neste momento. Disseram que o Green Deal é para continuar. Havia este receio de se havia um afastamento deste objetivo ou não. Vemos os próprios países a começarem a ir a público, e os representantes, tal como a Alemanha, a Holanda, já vimos vários, e os próprios representantes portugueses já disseram que há aqui um objetivo de manter os objetivos de descarbonização e de desenvolvimento sustentável. E eu acho que mais do que tudo é importante ter a ligação do líder muito ao empowerment dos cidadãos. Porque nós vivemos num mundo em que falamos muitas vezes do empowerment dos cidadãos, falamos do impacto que cada um de nós pode ter neste desenvolvimento, o que é uma realidade, as nossas decisões no dia a dia têm muito impacto, mas precisamos destes líderes a tomarem uma posição e é preciso mais do que tudo passar aos líderes o conhecimento real sobre a sustentabilidade, sobre o Sustainomics, como é que isto funciona, como é que outros casos de estudo podem ser implementados. A título de exemplo, um dos nossos parceiros e um dos speakers, um dos oradores que vai ao evento do Planet Years World Gathering, que é o Gunther Pauly, ele tem vindo a trabalhar nos últimos anos em projetos concretos na área da sustentabilidade, onde ele até em 2010 lançou o livro Blue Economy, Economia Azul, com um mote de lançar centenas de projetos para levantar mais de 4 bilhões de dólares em valor económico. Em 2020, e isso é um dos objetivos da vinda dele, inclusive, e acho que é uma das lições que podemos tirar e que temos que passar aos líderes, nós temos que estar muito próximos dos líderes nestas decisões, seja nestas decisões, seja dos prevernamentais ou de comunidades, é mostrar casos como os que ele tem de um novo livro dele, do Blue Economy, fala em 100 projetos implementados, mais de 4 bilhões de dólares investidos e mais de 3 milhões de postos de trabalho criados. Portanto, nós estamos a falar de, se fizermos as contas, claro que não é linear, mas menos de 1.500 euros em investimento de projetos por cada posto de trabalho. Isto acho que é a base da economia e é isto que os líderes têm que absorver, que já não é uma coisa abstrata, não é um sonho, é uma realidade, é possível criarmos postos de trabalho, arranjar sustento económico para a nossa sociedade, por uma base equilibrada com o ambiente da sociedade. Isto certamente será uma forma de prevenirmos impactos muito mais aterradores quando há crises. Porque quanto mais equilibrado, digamos assim, e aí o Sustainomics, for todos estes pilares em todas as decisões políticas, em todos os investimentos, garantidamente não vamos deixar ninguém para trás. Vai ser muito mais inclusivo, vai ser muito mais ecológico e vai ser muito mais sustentável financeiramente para toda a população e é isto que o professor fala com toda a razão e que os líderes têm que, claramente, tomar ações neste sentido. Professor Mohan, deixa eu voltar para você. Parece que foi uma batalha que já foi vencida e estou falando sobre o plástico. Como você vê o futuro do plástico, agora que todos estão usando o plástico de uma nova forma e esquecendo tudo o que foi decidido antes dessa crise atual? Talvez, eu acho que nós devemos agir, porque quando você enfrenta uma crise imediata como a Covid, você tem que, às vezes, você tem que, às vezes, mudar para um pouco, por um tempo, em um determinado caminho, e, talvez, há mais uso de plástico, porque você tem que salvar a vida. Então, o momento para lidar com o plástico vai continuar. Mesmo que há uma necessidade temporária para usar mais plástico para pesquisas médicas, os outros aspectos do packaging e redução de plástico e tratamento de plástico, essas não mudanças mudanças. Então, isso vai continuar no mesmo caminho. Então, eu diria que isso não é uma grande desigualdade. Mas isso é apenas um passo temporário para trás. Eu diria que eu iria mais longe, porque o problema do plástico é parte do que nós chamamos a economia verde ou a economia verde. Isso é algo que eu propuse em 1990. Porque nós falamos sobre o triângulo, que é a economia verde e a sociedade. Às vezes, é difícil trabalhar com todos os três juntos. E quais leções podemos aprender de toda essa pandemia que está destruindo o mundo? Eu estou falando apenas sobre isso. A economia verde, na qual a questão de plástico foi lidar com, como se equilibrar a economia e o ambiente. E a resposta foi a crescimento verde. Ok? A crescimento verde, a agricultura, etc. E a crescimento verde, a crescimento verde, a crescimento verde e a crescimento verde. E a crescimento verde, a crescimento verde, a crescimento verde e a crescimento verde. Então, as questões comuns mundiales são tão importantes. se nós praticamos distanciamento social para reduzir a infecção, ou se são os médicos e os médicos que riscam suas vidas para salvar os pacientes. A dimensão social é muito importante. E, por isso, ela escreveu o que a Covid nos diz que temos que adicionar outro propósito, que se chama Inclusive Greenwald. Inclusive significa inclusivo social. Greenwald é ambientalmente green. E crescente é, claro, restaurar a economia. E esse ponto que eu fiz há 15 anos atrás, é uma parte da economia chamada Balanced Inclusive Green Growth. Então, essa parte é o que temos que entender. E eu posso dar muitos exemplos para o tempo. Mas a resposta à sua pergunta é que a sociedade e o comportamento individual são extremamente importantes. e nós devemos ter um equilíbrio para o crescimento green. e nós devemos ter um equilíbrio para o crescimento global. Então, nós não podemos deixar os pobres. E nós devemos ter um equilíbrio para reduzir a equilíbrio global, e também em equilíbrio para os países. e nós devemos ter um equilíbrio para o crescimento global. E nós devemos ter um equilíbrio para o crescimento global. Mas, depois da Covid, para chegar a equilíbrio para a equilíbrio para o crescimento inclusivo para o crescimento green growth. Essa é a mensagem do Covid, que é a resposta à sua pergunta. Muito obrigado, professor Moen Monassink. Sérgio, para terminarmos este otimismo com o plástico e com esta ideia de uma grande oportunidade para, a partir do Covid, olharmos para o mundo sustentável. Enfim, até que ponto é que o fazemos espreiar para toda a gente e, sobretudo, para quem manda e para os grandes líderes mundiais? O plástico é apenas um dos combates, não é? Desta palavra que começa a ser mais cara, da sustentabilidade. Ou seja, quando falamos de sustentabilidade falamos do plástico, principalmente na questão dos descartáveis. Não esquecer que o plástico, por si só, tornou-se um inimigo exagerado. Ou seja, há a palavra só, puramente, plástico. A questão mesmo é a descartabilidade de todo este material e não esquecer que é a descartabilidade de todos os outros materiais. Falamos de economia circular. Ou seja, é um tema que, cada vez mais, começa a ser abordado em várias áreas, desde na parte política à questão do privado como oportunidades de negócio. Também há a questão de investimentos. E começamos a ver um movimento de investimentos green, verdes, cada vez maiores. E é um dos temas que também vamos querer debater ao longo deste programa. E, sobretudo, como uma sociedade mobilizada para isso. Tem que ser, tem que ser. E isso acho que é algo que vai mudar muito neste sentido. Este otimismo, que, obviamente, não é uma garantia. Ou seja, claro que há a probabilidade de isto tomar um caminho negativo das economias quererem só pôr o pé no acelerador e esquecerem-se do resto. Há este perigo e temos que estar cientes disto para o evitar. Isto é fundamental. Mas o meu otimismo baseia-se no facto de que eu acho que, no centro de nós, humanos, muita coisa mudou durante esta experiência que tivemos. Na nossa quarentena, nestas mudações, nunca alguém agora que está a viver esta situação viveu antes. Acredita que vamos ter uma opinião pública mais exigente a esse nível e que, por consequência, vai também influenciar os poderes políticos? Muito, muito. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E porque as pessoas vão começar a olhar que não vão querer outros problemas, que é melhor prevenir já do que depois de estar na mesa, temos que lidar da pior forma, que é com já o impacto a cair sobre nós. Podemos prevenir estes problemas todos. Tem-se vindo a falar desta realidade dos ecossistemas, do plástico, como este exemplo. Neste momento, acho que as pessoas vão olhar de outra forma para evitar crises como estas. E é uma lição que temos que tirar e que temos que aprender com outros para implementar. Muito bem. E outras lições teremos nos próximos Planeteers Home Gathering, que hoje fica por aqui. Continuem na TV24. Até uma próxima oportunidade. Tchau.